Salve, salve rapaziada, beleza? Drops Games mais um vídeo, bora tacar fogo em tudo família! Hoje vou fazer o teste aqui da caçada rapaziadinha, já deixa o likezão aí pra fortalecer nós que hoje o vídeo tá top mano, já deixei aqui ó, o Super Nintendo instaladinho aqui galera tá rodando o Super Mario World aí na tela meu parceiro, é o seguinte galera vamos testar aqui 4 jogos de Super Nintendo hoje que eu peguei na feira pra minha coleção e também o Playstation 2 galera ó, o Playstation 2 aqui ó, bloqueado de fábrica mano ó pra quem não viu aí ó, tá com selo aqui galera ó, nunca foi aberto esse console ó, bloqueadinho aqui ainda ó lacrado de fábrica tá, bloqueado, só roda jogo original, consegui 3 jogos pra gente fazer o teste nele tá cara, esse Playstation 2 aqui galera tá fenomenal de novo ó, muito conservado ó, muito conservado o console tá muito lindo cara, esse daqui é pra colecionador enjoado que quer colecionar jogos de Playstation 2 original tem na coleção jogos de Playstation 2 original e quer ter um console aí que nunca foi mexido mano console bloqueado com lacre e que esteja bem conservado né, que às vezes você pega um console assim que é bloqueado e tal, tá com lacre, mas tá cheio de pó mano, esse daqui não ó, não tem pó esse console aqui provavelmente foi bem cuidado mano, provavelmente não, certamente foi bem cuidado e tal e tá com controle aqui também original galera ó, controle original ó, analógico, DualShock original de Playstation 2 também e eu consegui 3 jogos pra ele ó, os 3 jogos foram aqui ó, Prince of Persia Prince of Persia, esses jogos aqui eu já tinha tá galera, eram meus esses jogos aqui ó os 3 não tem a capa, mas são 3 jogos originais ó, esse daqui que é o Motocross Mania Motocross Mania original aí também de Playstation 2 ó, ó que legal ó, vou mostrar pra vocês como é que é a mídia aí original ó ela tem esses detalhes aqui ó, escrito tá vendo ó, Playstation 2 e tal, muito top então Motomania 3, Prince of Persia e o Spider-Man cara, esse jogo aqui é bem legal aí de Playstation 2 também galera ó que eu consegui pra gente fazer o teste aí do Playstation 2 e ver se ele tá rodando liso mano beleza, e os jogos de Super Nintendo aqui pra quem não viu ó, é Família Adams, Original Zona, linda esse daqui vai ficar pra minha coleção, o Play 2 vão passar tá galera, mas o Super Nintendo vai ficar pra minha coleção os jogos né, que eu peguei foi pra mim mesmo, Família Adams, esse daqui é o Top, é o Top Gear não mano já errei o nome, é Lamborghini tá, eu joguei mais Lamborghini do que Top Gear galera, muito louco Lamborghini e o da hora que o Lamborghini vem aqui em cima aqui ó, ó, não vai focar esse filho rápido mas enfim, tá aqui em cima aqui é, é, dois jogadores simultâneos mano, bem legal Mogli, o Menino Lobo, original também aí ó, Super NES e a cereja do bolo aí né rapaziada, o jogão aqui que é o Batman e Robin mano jogo super valorizado, original, muito bonito, peguei pra minha coleção aí também tá vamos testar aqui primeiro os jogos de Super Nintendo tá, como já deixei ligado aqui ó, o Super tá rodando aqui o Super Mario World, vamos já pros jogos aqui de Super Nintendo depois eu instalo aqui o Play 2 pra gente testar aí o Play 2 e confirmar como é que tá a leitura dele deixa o like aí se os filhos do rato, se os cabras safados, deixa o likezão pra fortalecer o dropzera aí mano senta o dedo no like, deixa nos comentários aí se vocês já jogaram algum desses jogos aqui de Super Nintendo que eu vou testar hoje, e comenta aí embaixo galera, deu curiosidade, qual que é o jogo favorito de vocês aí de Super Nintendo e deixa também o estado que vocês assistem o dropzera aí tá ô Dropz, sou de Fortaleza, Ceará e o jogo que eu mais curto é o Donkey Kong 1 beleza? Ah Dropz, eu sou da Bahia, pai pulpo e pulpa, o jogo que eu mais curto é não sei o que então comenta aí galera, sou do Rio, comenta na outra seição aí o jogo que vocês mais curtem em Super Nintendo, beleza? e deixa aí também se por acaso você não curte Super Nintendo né, você fala pô Dropz, eu não curto Super Nintendo, meu negócio é Mega, então comenta aí rapaziada porque tem uma galera que não curte não mano, você encontra uma galera e ah Dropz, eu não curto Super Nintendo não mano eu acho meio doideira a pessoa não curtir né, tipo assim, eu gosto mais de Mega, mas não, mas curto Super Nintendo também mas meu preferido mesmo é Mega e beleza, agora eu falo não curto mano, eu acho pesado porque tem muito jogo bom no Super Nintendo tá ligado? E vice-versa, tem muito jogo bom no Mega o cara que gosta de Super Nintendo e não gosta de Mega também, eu acho muito pesado eu falo, como assim véi? Só tem jogão no console mano, como é que você não curte? agora o cara vai falar, não Dropz, eu curto, pá e pumpa e pumpa, mas meu negócio é pá, entendeu? aí vai, tá aí galera, Batman, Batman e Robin Adventures aí, rodando liso ó, tá na tela o Coringa aqui ó só a sombra dele, olha o tamanho do nariz do Coringa meu parceiro nariz melassuco, sabe por que nariz melassuco? vamos lá galera, vamos ver aqui, Batman e Robin na tela aí, já rodou mano, liso jogão hein, jogão bom hein, jogo bom galera oxe, o controle tá funcionando não? ixi Maria, o controle tá com o fai do rato hein ah não, tá funcionando sim, ó então tá aí, o Batman e Robin funcionou vamos pro próximo aqui galera, pra não demorar muito no vídeo né vamos aqui ó, Mogli, o menino lobo quem jogou Mogli aí ó, não funcionou não hein ó, Mogli e o menino lobo, vamos ver, agora funcionou galera, tem um pessoal que pergunta pra mim, Dropz? direto eu vejo nos comentários quando eu tô fazendo teste do Super Nintendo e tal porque quando você coloca o cartucho, você dá uma apertadinha no eject e tal tipo, põe o cartucho aqui ó ó, funcionou o menino lobo esse controle tá com o fai do rato eu acho hein mano tá respondendo não aqui vamos ver aqui, aí funcionou Mogli e o menino lobo galera calma aí que eu já explico pra vocês o negócio aí que eu ia falar mas o pessoal sempre me pergunta isso mano, é impressionante toda vez que eu faço vídeo de Super Nintendo alguém pergunta aí, tá aí galera, Mogli Mogli e o menino lobo joguinho da Disney né mano não é dos meus preferidos da Disney tá mas é um belo jogo pessoal Mogli aí, com certeza aí, sem dúvida é um belo jogo mano tá na tela aí, rodolizo, Mogli e o menino lobo então, o que me perguntam sempre quando eu faço vídeo de Super Nintendo é isso ó porque eu coloco o cartucho pressiono o cartucho e depois vem aqui no eject ó ó, dou uma subidinha no cartucho ó de leve ó porque galera, pra se, pro chip ele se acomodar com os contatos tá, pros contatos se acomodarem e funcionar pode perceber que tem cartucho que você coloca ele até o final aqui assim, você aperta até o fim e liga ele não funciona, isso daqui eu acho que vai funcionar ó, vamos ver ó, não funcionou, tá vendo? aí você desliga ou você pode deixar ele ligado e segurar o reset que eu faço isso também drop, sai errado? não sei, fiz minha vida inteira e deu certo segura o reset aqui ó e aperta o eject um pouquinho sobe a fita e solta não funcionou também aí você desliga aí você põe põe e tira põe e tira põe e tira sobe um pouquinho o eject e liga tá na tela lá galera então esse é o esquema de fazer o cartucho funcionar que eu uso, tá galera? então o pessoal que tem dúvida aí drop, por que você sempre coloca o cartucho e aperta o eject? é por isso, tá? não é tique, não é toque é porque é necessário aí pro cartucho funcionar tá na tela ó essa música é top, mano ah não, agora eu tenho que ver a música do início calma aí galera pausa, pausa no vídeo aí vamos iniciar uma corrida? vamos iniciar uma corrida? vamos iniciar uma corrida galera fica comigo aí rapidinho vamos iniciar uma corrida rapidinho eu só quero ouvir a música do começo, mano da primeira corrida não quero mais nada da minha vida só ouvir a música da corrida vamos lá vamos lá galera agora é as apostas, né mano momento aposta vamos pôr aqui, ó bete bete apagar, ó chama, ó chama, ó chama, ó chama, ó chama, ó e o chão 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 louco rapaziada esse jogo aqui mano tenho nem o que falar galera jogão mano jogão lamborghini mano deixa nos comentários quem jogou bastante lamborghini nas antigas família adams agora galera vamos ver aqui ó não funcionou tira põe tira põe tira põe afunda tudo ejecte liga é pessoal esse daí galera é o é o truque para fazer o cartucho funcionar meu parceiro é o truque da nasa tira põe tira põe tira põe ejecte liga puf o banco funciona familiar as galera esse jogo aqui é um jogo legal mano é um jogo legal cara esse é um jogo que eu não tive oportunidade de jogar ele muitas vezes assim tal joguei ele na live uma vez foi onde que eu conheci o jogo e como o cartucho está bem novinho eu adquiri para coleção mas olha não é um jogo totalmente ruim não tá galera é um jogo legal mano cadê aqui filho do rato ó tamanho da cabeça do tio chica aí meu parceiro carecão carecão da deep web vamos ver se a gente consegue abrir aqui enfim não vou enrolar muito não aí ó não vou enrolar muito não vamos pro vamos pro teste do playstation 2 tá senão o vídeo vai ficar muito grande né meu parceiro então vou instalar o play 2 aqui galera rapidão e já volto com vocês beleza só um minutinho então vamos lá galera playstation 2 instalado com sucesso e é o seguinte pessoal nunca foi aberto mano mano você tem noção o quanto é difícil você achar um playstation 2 desse jeito aqui galera é muito difícil mano muito difícil ó esse videogame aqui para aquele cara que quer colecionar jogo original é uma mão na luva mano é uma mão na luva cara porque é um videogame que nunca viu jogo paralelo é um videogame que tá com 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 o seu interior íntegro nunca foi mexido entendeu é um console que você vai usar ele mil anos ainda mano porque o leitor só viu mídia original cara então ó coisa mais linda do mundo ó as mídias como que é as mídias original ó ó os símbolos playstation aí muito louco vamos poupar o daqui ó homem aranha tá ele veio sem nenhum jogo tá esses três jogos foi eu que peguei com ele é eu que já tinha na minha coleção e coloquei nele mas com ele não veio o jogo ó já leu né filho já leu né filho bateu leu galera playstation 2 bloqueado americano lacrado nossa senhora coisa linda coisa bela meu parceiro bateu leu e aqui é um jogão hein pessoal aqui é um jogão homem aranha eu curto bastante deixa nos comentários se você curte também homem aranha de playstation 2 é um jogo bem legal esse jogo ele lembra bastante os jogos atuais mas um do homem aranha também tá um mundo aberto e negócio de missão é bem semelhante também pessoal lembra bastante ó top demais cara então tá aí o playstation 2 da nasa spider-man nossa senhora coisa linda coisa bela vamos ver aqui vamos iniciar o jogo aqui rapidão só pra ver qual é que é do jogo ó spider-man espere por favor please wait aí galera ó tá na tela aí ó spider-man galeria start load cara é muito da hora cara é muito da hora é estranho falar galera quando você tem um 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 videogame internacional button let analog stick vamos de normal aqui é muito legal quando você tem um videogame que é full bloqueado na sua coleção porque ele te passa meio que uma segurança mano você sabe que o console não vai tipo parar de ler do nada você tem confiança no videogame tá ligado é muito da hora isso tá aí ó o bichão spider-man na tela please wait look for school gang thugs on booting tops mano o inglês tá diferenciado velho depois que eu comecei a estudar inglês eu comecei a falar mais desenronado hein rapaziada o dopz vai tá como depois desse aqui galera vamos colocar aqui pra gente finalizar o vídeo o piece of persia tá esse piece of persia aqui é o the sense of time piece of persia the sense of time tá aí na tela ó o miraranha miranha meu parceiro ó miranha bora miranha bora miranha bora miranha ó iu 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 da hora hein galera top demais mano vamos subir nesse prédio aqui ó agora eu quero saber aonde que ele tá aonde que ele tá pendurando a teia dele mano olha que fake galera tá pendurando a teia nas nuvens mano meu amigo a teia tá nas nuvens mano vamos ver aqui galera ó cai 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 como é que cai ae meu parceiro top demais né galera o miraranha vamos pular daqui de cima ver o que que acontece só pra ver o que que acontece Será que ele vai morrer, mano? Será que ele vai morrer, galera? Morreu Game over Deu ruim, pessoal Vamos testar aqui agora o Prince of Persia The Sands of Time E vamos ver se Se é top esse Prince of Persia aqui Vamos ver Vamos botar o game para ali Vamos ver o que vai dar Prince of Persia é um jogo legal, hein, mano Eu gosto do Prince of Persia e do Super Nintendo, mano E vocês, rapaziada? Deixa nos comentários Bateu, leu, galera Aqui não tem frescura, não tem gracinha, meu parceiro Você botou o jogo e ele lê Você pode colocar um disco aqui de enceradeira, meu parceiro Quando ele girar, ele vai consultar e vai falar Na hora ele reconhece o jogo que você quiser, mano Videogame da NASA, diferenciado Bateu, leu Ó o Ubisoft 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 está na live, ó Ubisoft Persia The Sands of Time Top, galera Videogame top, diferenciado Tá aí, ó Playstation 2 da NASA Pessoal, vou ficar com o vídeo por aqui Deixa aquele likezão para fortalecer o Dropzera Tamo junto Muito obrigado, geral, que acompanha sempre aí Deixa aquele like Fortalece Se inscreve no canal, pessoal Tamo junto, hein, mano É nóis Taca fogo em tudo Fui Até o próximo vídeo, galera Valeu Tchau 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 Tchau